O Móveis Casa Verde aqui da cidade de Americana, gente, está com uma mega promoção, hein? É a quinzena da queima dos móveis aqui de Mostruar. Isso mesmo, você tem aí 60% de desconto nessa peça maravilhosa que você está vendo. Olha, gente, é um sofá muito bonito e enorme. Ele tem R$ 3,30, ele está aí com um linho cru, muito bonito e já vem com essa chasse fixa. Lembrando, gente, que essa peça é uma peça única, tá bom? E ela também é assinada por design. Olha que legal, hein, gente? Lembrando que durante a quinzena você pode ter descontos de até 60% de desconto nas peças. E essas peças, a maioria delas, gente, todas assinadas por design. Agora, esse outro sofá que você está vendo aí na sua tela, gente, é um sofá maravilhoso também. Ele está num linho cru, né, com uma capa, na verdade, fica muito bonito. Ele tem 2,60 metros. Junto com ele, você também tem essas poltronas giratórias que são maravilhosas e mega confortáveis. Esse jogo aí você vai comprar com 50% de desconto à vista, tá bom? E você só encontra aqui no Móveis Casa Verde. E lembrando, somente esse mês, todos os produtos de estoque que você encontrar aqui na loja ou que você encomendar, você vai ter 35% de desconto no pagamento à vista. Então não perca tempo, corra já pra cá pro Móveis Casa Verde, porque aqui você vai encontrar aquele móvel especial que tanto você deseja, tá bom? Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana, Móveis Casa Verde.